Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da comparação da censura que a gente está fazendo agora, da ditadura que a gente está vivendo agora com a ditadura do período militar brasileiro. Vocês sabem, eu já tenho feito essa comparação aqui desde 2019. O que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é muito parecido do ponto de vista jurídico com o que os militares fizeram com a ditadura militar no Brasil. Vamos entender esse artigo da Gazeta do Povo aqui que fala as quatro semelhanças da censura do STF com a censura do período militar. E fala também da semelhança da ditadura que a gente está vivendo hoje com a ditadura do período militar também. E eu vou explicar para vocês que é muito mais do que isso, na verdade. Por quê? Tem sim muita semelhança, mas o fator que motivou essa censura agora é um fator muito mais estrutural do que era o motivo da censura lá em 1964. E é por isso que esse pessoal está ferrado no final das contas. O STF não vai conseguir segurar isso, nem que queira. Essa notícia foi sugerida por Xandão e a Cabeça de Pé Filosofal, Marcola, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Gazeta do Povo traz aqui uma matéria do Hugo Freitas Reis, que ouviu vários especialistas, e ele diz que, segundo esses especialistas, eles rejeitam a classificação do Brasil como uma ditadura, que é tese defendida por deputados de oposição e por 94% dos manifestantes do ato pró-Bolsonaro de 25 de janeiro. E diga-se de passagem, uma grande maioria dos brasileiros também concorda com isso. E eu também acho que sim, estamos numa ditadura. Porque o que caracteriza uma ditadura? É um poder de uma pessoa só? É isso aí? Não, existem ditaduras com colegiado. Até a própria ditadura brasileira teve ocasiões em que mais de um general comandava. Era um general, um mirante e o brigadeiro lá. Tinha a trio lá que fazia o comando, né? Enfim, o que caracteriza uma ditadura é o desrespeito pela Constituição. E isso Alexandre de Moraes tem feito desde o dia em que ele abriu o inquérito das fake news. Um absurdo completo, uma coisa totalmente despropositada e que fere frontalmente a Constituição. Fere vários princípios do juiz natural, fere o princípio devido ao processo legal, do duplo grau de jurisdição, um monte de coisa. Inquérito que é aberto, inquérito para investigar que é aberto, e as pessoas são punidas com medidas cautelares na fase de inquérito e nunca chega à fase processual porque a verdade é que não tem nada ali. Eles só acham pessoas fazendo críticas ao STF, críticas a ele, críticas ao governo Lula e coisa e tal. E vai punindo essas pessoas com medidas cautelares exatamente como era feito na ditadura brasileira de 64, né? E de novo, o pessoal que fala assim, Ah, mas eu vivi na ditadura brasileira de 64 e não tinha nada disso, eu passei muito bem. Por que tu não fez oposição, meu amigo? É, toda ditadura é assim. Os arianos na Alemanha nazista não tiveram problema nenhum com Hitler. Continuaram vivendo a vida deles também, não teve problema nenhum. Quem teve problema era um judeu. Sempre o grupo perseguido é que sofre na ditadura. Não é toda a sociedade que sofre na ditadura. Não deixa de ser uma ditadura. Então, o que aconteceu foi isso. Ou seja, agora somos nós, de direita, nós libertários que somos perseguidos por conta da internet. E eu vou explicar pra vocês porque isso é muito mais profundo do que esse pessoal pensa, né? Mas enfim, aqui, porém, os especialistas que não acreditam que já estamos numa ditadura, eles acham que é um judiciário disfuncional, uma disfunção do judiciário. Pois é, mas no momento que você tem uma disfunção do judiciário e não tem ninguém se opondo a isso, você automaticamente tem uma ditadura. Se fosse uma disfunção do judiciário, mas a polícia federal se recusasse a obedecer as ordens, aí eu concordo, seria uma disfunção do judiciário. O judiciário tá fazendo errado. Mas é uma ditadura? Não, não é uma ditadura. Por quê? Porque outros poderes estão contendo o judiciário. O que tá acontecendo agora não é isso. O judiciário está disfuncional, eu concordo. Não está respeitando o devido processo legal, não está respeitando a Constituição, não está respeitando a liberdade de expressão e ninguém faz nada quanto a isso. Então isso é uma ditadura. É isso daí, é uma ditadura judiciária. Não tenho outra conclusão a se chegar nesse caso, discordo desses especialistas aqui da Gazeta do Povo. Mas é importante notar o seguinte. Eles concordam que a censura tá acontecendo, né? E eles explicam aqui, por exemplo, que coisas que são similares a 1964. Questão de monitoramento de conteúdo, né? O DOPS, que era na ditadura, o Departamento de Ordem Política e Social, que era quem monitorava as peças, os livros, os jornais, pra ver coisas erradas. Fake news da época, né? Se você fizesse alguma crítica ao governo, era fake news naquela época também, meu amigo. E tinha pena também. E da mesma forma, havia censura prévia, tá? Havendo censura prévia também. Veja, quando você publica alguma coisa e a justiça fala não, isso aqui tá errado, tem que derrubar. Isso não é censura prévia. Isso daí é porque a justiça, eu posso discordar, eu acho que a justiça tá exagerando nisso, tá derrubando coisa que é verdade, que tem evidência de que aconteceu, mas tão derrubando mesmo assim. Mas, no mínimo, eu tenho que reconhecer que é a justiça funcionando do jeito que ela deveria funcionar. Tá seguindo o devido processo legal, tá tirando aquela reportagem do ar, aquela notícia do ar, aquela notícia que ela julga falsa do ar, né? Agora, o que tá acontecendo é além disso, é a censura prévia, é proibir as pessoas de falarem sobre aquele assunto. É o caso do Degudi, lá no Rio Grande do Sul. A justiça determinou não apenas que tirasse a postagem dele falando sobre, se não me engano, foi a questão dos caminhões, né? Como que ele não poderia falar nada mais relacionado a isso. E aí ele fala aqui, que é justamente a questão de que não é específico na coisa, né? Então, impedir qualquer manifestação futura do indivíduo de forma não específica. Ou seja, bloquear o indivíduo, bloquear perfil, já é uma maneira de impedir manifestação futura do indivíduo. Outra coisa é quando eles falam que não pode falar a mesma coisa, mas de forma aberta, de forma genérica. Isso também é censura prévia, porque você não sabe o que a pessoa queria falar, né? Então, é censura prévia também o que tá acontecendo. E o pessoal que fala assim, ah, não, mas é basta a pessoa recriar o perfil dela. Não, não basta. Vê se o Monarque consegue recriar perfil. Não consegue. O Alexandre de Moraes vai lá e derruba de novo. Vê o Alain dos Santos, se ele consegue criar outro perfil. O Alexandre de Moraes vai lá e derruba de novo. Não tem esse negócio, né? É perseguição, é pra calar a pessoa mesmo. E no final das contas, você tem um outro problema nisso daí, que é, você tem um perfil com um milhão de pessoas te seguindo. Esse perfil é derrubado. Ah, é só criar um novo. É, você cria um novo. Até você chegar a um milhão de novo, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil de você conseguir. Se você conseguir uma vez, é provável que você consiga de novo. Mas não é uma coisa fácil de fazer, né? A outra característica que eles apontam aqui, que é a mesma coisa da coisa de 64, é a clandestinidade. Os vários despachos secretos. Tudo clandestino, tudo não expondo a coisa. Por quê? Porque eles sabem que não tem razão. Eles sabem que estão fazendo censura. Então, eles acabam ocultando essas ordens judiciais absurdas, justamente por vergonha até, né? E com isso, limitando a rastreabilidade, limitando a capacidade das pessoas de, por exemplo, entrar na justiça contra isso. É o que reclama muita gente que entra nesse inquérito das fake news. O advogado quer se defender, mas não tem acesso ao inquérito. Ué, como é que pode? O inquérito precisa ter acesso ao inquérito. Entendeu o que está acontecendo ali para poder se defender daquele caso, né? Enfim, isso acontecia na época do regime militar e acontece de novo também agora, tá? Outra coisa, o cerceamento de possibilidade de defesa. Isso daqui não é só de censura. Isso daqui já é mais, isso daqui já é coisa de ditadura mesmo, né? Você romper com o devido processo legal. Eu já expliquei para vocês inúmeras vezes o que é o devido processo legal, por que ele é importante, porque mesmo no ancapistão, você precisaria ter o devido processo legal. A autotutela não resolve justiça em lugar nenhum do mundo. É preciso um devido processo legal sempre, porque fazer justiça é uma atividade sujeita a muitos erros. Então, você tem que ter mecanismos para minimizar esses erros. E quais são esses mecanismos? É justamente a ampla defesa, o contraditório. A ampla defesa é você poder se defender a qualquer momento, com qualquer prova que você consiga rolar. O contraditório, qualquer coisa que o outro lado alegue, você tem o direito de alegar alguma coisa também em relação àquilo. A outra parte não pode dizer, aleguei agora e agora acabou. Agora não pode, agora vai para o juiz. Não pode isso. Você tem que ter o direito de responder a qualquer alegação que o outro lado fez, né? Juiz natural, você tem que ser julgado por uma pessoa isenta. No caso do processo brasileiro, você tem o juiz natural que é escolhido pelas regras lá da Constituição, mas o Alexandre de Moraes tem desrespeitado isso. Por exemplo, ao julgar o pessoal do dia 8 de janeiro, que não deveria ser julgado no STF de forma alguma, deveria ser julgado na primeira instância, está desrespeitando isso daí. Mas já vinha desde 2019 no inquérito das fake news também esse tipo de coisa, né? Então, no acapistão é diferente. No acapistão, o juiz natural é dado pelo comum acordo entre as partes. Vocês têm que achar um juiz que ambos concordem é justo para aquela causa, para aquela demanda. Aquilo pode ser estabelecido em contrato previamente, é o mais comum nesses casos, mas eventualmente, se não tiver nenhum contrato entre as partes, tem que ser identificado uma pessoa para fazer, para ser o juiz natural. É assim que você identifica o juiz natural na ética libertária, né? E depois você tem o duplo grau de jurisdição, que também é negado às pessoas, né? Quem está sendo processado no STF vai ter o grau de jurisdição, o segundo grau de jurisdição, que vai ser o próprio STF. Isso não é um segundo grau de jurisdição. Isso é as mesmas pessoas julgando duas vezes. É diferente de segundo grau de jurisdição. O STF deveria cuidar apenas de processos que já foram julgados em outros casos. A competência originária do STF é excepcionalíssima. Deveria ser um caso, assim, excepcional. O Alexandre de Moraes tornou isso a norma. Se é alguma coisa a ver que tem a ver com o Bolsonaro, é meu, eu que vou julgar. E isso fere, a Constituição fere o devido processo legal, evidentemente. Então, isso é típico de ditadura. Típico de ditadura é você acabar com o devido processo legal. E aí, eles concordam que, ou seja, a gente está muito perto. A gente está chegando no caminho que estava lá na ditadura. Aqui, ó. Enio Viterbo resume que o cenário no Brasil segue um roteiro parecido com o da ditadura militar, mas atenuado em intensidade e com sinal ideológico trocado. Eu discordo. Não é verdade, não. A ditadura militar brasileira também foi de esquerda e também perseguia pessoas da extrema esquerda, mas perseguia qualquer um que criticasse a ditadura. Não importava o lado de que ter. E a mesma coisa acontece agora também. O STF é de esquerda, de centro-esquerda, e persegue todo mundo que critica. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Critica todo mundo, né? Mas, agora diz assim, não é comparável a ditadura militar em matéria de eliminação do inimigo. Por enquanto, meu amigo, por enquanto. Porque a tendência é essa, né? O ditador começa a usar esses mecanismos duros e não consegue resolver o problema, a tendência dele é cada vez maior. Mas, isso daqui eu já tinha falado tudo isso. O que eu quero ressaltar aqui é um outro aspecto dessa história, que é o seguinte. A gente está vendo que até lá nos Estados Unidos o pessoal percebeu a censura brasileira. Está evidente, isso está óbvio. Você tem ali a coisa, é clara a censura que está acontecendo aqui no Brasil. Os argumentos são óbvios. Mas mesmo aqui no Rio Grande do Sul também você tem um monte de argumentos óbvios, de fake news, né? A Daniela Lima falando que dizer que voluntário ajuda voluntário, que civil ajuda civil é fake news, não pode, coisa e tal. E todo mundo está vendo os voluntários ajudarem, né? Acusaram o Nego Di de dizer que o caminhão estava sendo parado com questão de nota fiscal e excesso de peso. A própria NTT reconheceu que seis caminhões foram parados com excesso de peso e com questão de nota fiscal e coisa e tal. Ou seja, não é fake news isso. Ah, mas era uma minoria. Não, peraí, mas não era mentira. É uma minoria? Explica. É uma minoria. Desenvolve o assunto. Não é negar que aconteceu, né? Negar que aconteceu é censura. Enfim, só que aqui no Brasil isso está absolutamente óbvio. E no resto do mundo não está muito diferente não, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal está falando... Essa aqui na verdade é a Austrália. É o E-Safety. Que é a comissão da Austrália fazendo a questão de censura lá, né? Eles querem, por exemplo, determinar determinadas pessoas para as redes sociais revisarem tudo o que a pessoa aposta. O que a pessoa aposta tem que ser tudo revisado. É uma coisa absurda esse tipo de coisa, né? É um desespero completo da esquerda mundial. Aqui, em Maputo, em Moçambique, também o pessoal reclamando por conta de que o governo aumentou o preço da internet para tentar calar as pessoas. As pessoas estavam protestando contra o governo para censurar as pessoas. O que eles fizeram? Aumentar o preço da internet para impedir que as pessoas tivessem acesso às redes sociais, né? Então, isso justamente é uma medida para limitar o acesso à informação. É isso mesmo. É censura. É o mesmo tipo de censura que está acontecendo no mundo todo, né? E aí você tem uma questão, né? Por que eles estão tão preocupados com essa censura? E eu explico para vocês. Isso acontece sempre que a gente está na beirada de uma grande mudança causada pelo amplo acesso à informação. Isso já aconteceu no passado antes, né? Grandes impérios no passado já caíram porque o público, o povo, se tornou mais educado, passou a trocar mais informação entre si e com isso se tornou tão forte quanto o monarca. O monarca perdeu o privilégio da informação. O que acontece num governo? Um governo consegue se manter justamente porque ele tem uma simetria de informação enorme. Ele sabe muito sobre o povo e o povo sabe pouco sobre ele, né? E isso, realmente, ter informação destrói o governo. Eu vou citar um caso aqui que talvez alguns colegas meus católicos fiquem chateados, mas eu vou explicar porque isso, na verdade, é uma história redentora para o catolicismo. Isso, no final, fica bonito para o catolicismo. O que eu vou falar aqui pode parecer ruim num primeiro momento, mas aguarda o final do vídeo? Bom, o que aconteceu lá em 1400 e alguma coisa? A invenção da imprensa, da prensa, do Gutenberg lá, o cara inventou a prensa. Você pode agora imprimir livros. Livro ficou uma coisa comum. Até então, livro era uma coisa super rara, né? Então, toda a doutrina da religião, da igreja católica, era passada através dos padres. Você tinha os grandes estudiosos, que eram os estudiosos que ficavam lá nas abadias, os monges e coisa e tal, e tinha os padres que falavam com os fiéis nas igrejas, nas missas e coisa e tal. E, veja, ninguém lia a Bíblia, porque não tinha, era caro, era muito caro uma Bíblia na época. Então, as pessoas só sabiam pelo que o padre fazia. Isso é uma coisa bacana, só que dá muito poder para a igreja católica. A simetria de informação. A igreja católica sabia tudo. Os fiéis não sabiam nada. Então, começaram a surgir coisas como, por exemplo, pagamento de indulgências e coisas assim que não fazem sentido, não estão na Bíblia. Pagamento de indulgência não está na Bíblia. Quando começou a popularizar esse tipo de coisa, surgiu um movimento na Alemanha muito anterior ao Martinho Lutero, muito anterior a ele, tá? Um movimento em que as pessoas começaram a se questionar. Por quê? Porque quando começou a ter Bíblia para todo mundo, todo mundo tinha Bíblia, em determinado momento houve uma tradução da Bíblia para o alemão, então as pessoas conseguiam ler a Bíblia em alemão e aí as pessoas começaram a perceber que o que o padre falava não era exatamente o que estava escrito na Bíblia. Tinha ali uma carga que era da igreja católica de então, era do Papa, era dado pela igreja católica, não era o que estava escrito na Bíblia. E o Martinho Lutero, ele era um estudioso, ele era católico, era um estudioso católico e coisa e tal, e ele olhou para esse negócio e falou, não, peraí, é verdade, esse pessoal está falando a verdade, o que está na Bíblia aqui não é isso. Eu confesso para vocês que eu entendo bolotas de teologia, mas basicamente o que ele fala aqui é que havia a questão da condenação, o que precisa para você ir para o céu. E havia a questão que você tinha que fazer ações para você ir para o céu, enquanto que o Martinho Lutero, bastava que você aceitasse Jesus como seu salvador, que você ia para o céu e pronto. E a igreja católica achava que você tinha que fazer ações para isso, entre as ações era pagar a indulgência. Enfim, então havia essa dicotomia, essa questão, e o Martinho Lutero falou sobre isso. Num primeiro momento ele falou querendo discutir o assunto, ele queria mudar a opinião da igreja católica. Como é que o Papa Leão X da época reagiu? Escomungou o cara, bloqueou as redes sociais dele todas, falou, não, está expulso da abadia, vai para a forca e não sei o que lá. Por quê? Repara, o Papa tratou o cara como um inimigo, quando o cara estava só falando a verdade. Por que ele fez isso? Porque ele estava acostumado a uma verdade que era só ditada por ele, era só ditada pela igreja. Só que qual que foi o problema? Isso poderia ter acabado assim, teve inúmeros inimigos da igreja que acabaram sendo exilados e acabou a coisa. Por que no caso do Martinho Lutero não foi assim? Porque justamente a gente estava, naquele momento foi a transição para uma era de informação mais abundante. As pessoas agora podiam pegar a Bíblia e ler. E aí o Martinho Lutero falava assim, olha só, eu estou falando isso, lê a Bíblia, você vai ver na Bíblia, pega uma Bíblia, lê a Bíblia, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. E as pessoas começaram a olhar que realmente o cara está certo, o Papa está falando merda, o Papa excomungou o cara injustamente, ele está falando a verdade. É igual o pessoal do Rio Grande do Sul com a Daniela Lima, a Daniela Lima falando, não, fake news, estão todos excomungados, vocês aí, não sei o que lá, proibido, o diabo que os carrega, eu não sei o que lá. E na verdade você vai lá, você olha as coisas, não, pô, peraí, é isso mesmo, o que o pessoal falou é verdade. E com isso surgiu a Revolução Protestante, que mudou tudo, dividiu a Europa entre católicos e protestantes, e hoje em dia é a terceira força cristã, porque são os católicos, não, é católico, ortodoxo e protestante, ou é católico, protestante e ortodoxo, eu não sei. Mas enfim, criou uma enorme divisão na igreja, e realmente fez, mudou o mundo, as pessoas que liam diretamente a Bíblia, os evangélicos, os protestantes, realmente separaram, por quê? Porque o que eles falaram inicialmente foi taxado de fake news, não, fake news que eles davam o nome de heresia, heresia é isso daí, é uma espécie de fake news, e daí expulsaram o cara, excomungaram o cara, mas você não consegue fazer isso quando a verdade está do seu lado, a verdade prevalece, a verdade tanto prevalece, que é preciso reconhecer que a igreja católica teve a grandiosidade de mais adiante perceber que estava errada, e corrigir o rumo, foi a contra-reforma, a igreja católica corrigiu o rumo, e isso é uma coisa que salvou a igreja, a igreja não conseguiria sobreviver se não tivesse corrigido o rumo, a minha dúvida é a seguinte, o Alexandre de Moraes está agindo como o Papa Leão X, aqui do nosso judiciário, excomungando todo mundo que ele não concorda, em algum momento ele vai perceber que ele está errado, eu espero que o judiciário brasileiro tenha a grandeza de mudar também de opinião, de voltar atrás, de perceber o erro e se corrigir para ir para o lado correto, que o correto é a verdade, não tem outro caminho, a verdade está ali, a verdade é isso, não tem como você fugir dessa coisa, e eu espero que um dia eles cheguem nisso, porque senão, meu amigo, vai ser muito pior. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99,